A medida é do Banco Central, que administra o PIX. A partir do dia 4, as transações financeiras do PIX vão ser limitadas em parte da noite, da madrugada e no início da manhã. Mais seguro, né? Vai que a pessoa sofre um sequestro, né? Na madrugada é que acontece coisa mais errada, né? Acho que o certo é correto. Por quê? Para evitar muita fraude, muito roubo. Eu acho interessante a limitação. As restrições começam às 8 da noite e terminam às 6 da manhã. O limite desse período para transações, mil reais. O Banco Central do Brasil justificou que no período da restrição, o volume de transações do PIX cai muito. Às 11 da manhã, por exemplo, são registradas em média 1 milhão de transferências por hora. E depois das 11 da noite, esse volume cai para 327 mil. O cliente que não quiser essa limitação pode tentar conversar diretamente com a própria instituição financeira. Esse advogado especializado em direito criminal analisa que as restrições são válidas para coibir furtos e estelionatos. Eu acho que é uma boa alternativa para se diminuir o uso do PIX para os crimes virtuais. Veja agora os principais tipos de golpes, onde o PIX geralmente é utilizado, segundo a polícia. Clonagem de WhatsApp. Perfil falso no WhatsApp. Central de relacionamento bancária falsa. QR Code adulterado. Toda vez que você receber uma mensagem, não mande outra mensagem de WhatsApp. Ligue no normal, sem ser no WhatsApp, e liga. Ó, recebi uma mensagem sua, é verdade isso? Porque aí você vai se proteger. Sempre cheque. Outra coisa, rarissimamente uma instituição financeira manda uma mensagem. Se não, liga para o seu gerente, liga para o banco. Diga isso, que cobrança é essa? Nunca aceite uma ligação que você recebe. Sempre faça uma ligação de volta para ter a certeza de que aquilo é verdade ou não. Tchau. Tchau.